Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos hoje aprender mais um modelinho de sapatinho de bebê feito em crochê, que é muito fácil de fazer. Todos os modelos aqui do canal são todos muito fáceis de fazer, mas esse aqui especificadamente ele é extremamente fácil, tá? Ele é bem simples, também muito rápido de fazer essa peça. Nós podemos trabalhar com várias cores, né? Tanto para meninos quanto para meninas. Para meninos, vocês podem enfeitar de outra forma, né? Fazendo aí um pompom, fazendo algum outro tipo de enfeite, colocando um laço, enfim, como vocês preferirem. Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o diâmetro do pezinho do bebê, ou seja, de uma lateral até a outra, e vamos fazer essa quantidade de pontos iniciais. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 17 correntes, que vai dar mais ou menos 6 centímetros. Esse tamanho que vamos fazer aqui no vídeo vai servir de 0 a 3 meses, aproximadamente. Depois de fazer as 17 correntes, vamos laçar a agulha e começar a trabalhar na terceira corrente. Fazendo aqui, meio ponto alto. Essas duas correntes que ficam aqui no canto do trabalho, já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto, trabalhamos meio ponto alto. E assim, nós vamos fazendo por toda a carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós ficamos com 16 pontos. Vamos fazer duas correntes, virar o nosso trabalho, e agora, nós vamos voltar trabalhando ponto sobre ponto, mas agora, pegando apenas a cordinha aqui de trás do ponto de base. Dessa forma, vamos fazer até o final. Chegando aqui no final. Chegando aqui no final da nossa carreira, fizemos aqui a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora, fazemos aqui duas correntes, viramos o trabalho, e vamos voltar novamente fazendo o mesmo ponto, pegando apenas a cordinha aqui de trás do ponto de base. Dessa forma, nós vamos fazer toda essa carreira. Depois, fazemos duas correntes, né? Vamos finalizar o último ponto aqui em cima dessa segunda corrente. Fazemos duas correntes de subida, e voltamos trabalhando da mesma forma. E assim, nós vamos seguir trabalhando até ficarmos aqui com aproximadamente 18 centímetros de carreiras, tá? Para sabermos o número de carreiras que nós vamos fazer, nós vamos medir o comprimento do pé do bebê, e fazer esse tamanho vezes dois. Então, por exemplo, se o pezinho mede 10 centímetros, vamos fazer 20 centímetros de carreiras, tá? Até dar a volta em todo o comprimento do pé do bebê. Fiz aqui, então, todas as carreiras do nosso trabalho, e olhem que bonito que fica esse relevo, né? Dos dois lados da nossa peça, com essa parte trançada aqui, dando um destaque bem grande à nossa peça. Fiz aqui, então, todas as carreiras. Cortei o fio de um tamanho que dê pra nós fazermos aqui a nossa costura. Coloquei essa agulha. Vamos passar por dentro desse último ponto. Vamos virar a peça de um lado, que seja aqui o lado avesso da peça, né? Pode ser qualquer um dos dois lados, porque os dois lados ficam iguais. E aqui, nós vamos começar a costura do nosso sapatinho. Pegando aqui de dois em dois pontos, ou como ficar melhor pra vocês, tá? Esse fiozinho aqui, que era o fio do início do nosso trabalho, nós podemos deixar ele aqui em cima e podemos ir finalizando junto com a costura, tá? Escondendo ele dessa forma aqui. Depois, podemos cortar esse excesso. Vamos fazer até aqui o canto. Chegando aqui no canto, nós vamos fazer um nó. Depois de fazer esse nó, nós vamos trabalhar agora passando aqui a nossa agulha por entre os pontos, tá? Vamos fazer aqui um zigue-zague, mais ou menos, até chegar em dois centímetros aqui do final. Chegando aqui, nós passamos essa agulha. Levamos a agulha para o outro lado. E da mesma forma, nós vamos passar por entre os pontos, fazendo aqui um zigue-zague na nossa peça. Até chegar ali no canto, novamente. Chegando aqui, nós vamos puxar esse fio. Deixando arredondado aqui o nosso trabalho. Podemos fazer um nó. E agora, vamos continuar a nossa costura. Chegando aqui, mais ou menos, a dois centímetros do final, nós vamos fazer um nó. E agora, podemos passar a nossa agulha por entre os pontos. Chegando aqui do outro lado, vamos puxar esse fio, deixando arredondado essa parte também. E aqui, nós podemos fazer um nó. Para deixar mais preso, né, nós podemos fazer mais um nó aqui, aleatório. Agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos, apenas pra ir escondendo esse fio. Agora, podemos cortá-lo. Depois de finalizar essa parte de baixo, nós vamos deixar essa parte aqui, onde nós fizemos a costura da parte de trás, né, virada para esse lado. E agora, mais ou menos aqui no meio da nossa peça, nós vamos passar essa agulha, fazendo aqui um zigue-zague também entre os pontos. Essa parte é aleatória, vocês podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Assim, nós vamos passando, vamos deixar um pedaço de fio aqui pra nós finalizarmos depois. Nós vamos passar esse fio até chegar aqui do outro lado na mesma altura. Depois de passar o fio por entre os pontos, nós vamos puxar eles dois, tá? Deixando arredondado essa parte de cima. E aqui, nós podemos amarrar quantas vezes forem necessárias até deixar bem preso, né, essa parte de cima. Agora, nós podemos passar esses dois fios por entre os pontos, tá? Escondendo eles aqui com a própria agulha do crochê, tá? Vamos esconder eles, depois cortamos esse excesso e podemos virar a peça para o lado direito. Depois de terminar toda a costura, eu virei para o lado direito. Costurei essa florzinha de enfeite aqui em cima com uma pérola. Eu já fiz essa florzinha aqui no canal. Quem quiser fazer igual, né, pode deixar nos comentários, que aí eu coloco o link pra vocês. A frente do nosso sapatinho ficou assim, toda trançada, como eu falei pra vocês, né? Nós temos aqui esses detalhes trançados. Fica muito bonito esse ponto e nós podemos enfeitar da maneira que nós desejarmos, tá? A solinha do nosso sapatinho ficou assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!